Venenosa e... Eva venenosa e... Uuuuh! Sesta-feira, Jair! Agora o Gotino fica toda hora ele dança ali. Abri o paletói, assim. Porque ele perdeu... Personalizando, meu bem. Tava magro, né? Vamos lá minha gente! Hoje é sexta-feira. Vem em mim, sexta-feira, sua linda Até que enfim Ei, sexta-feira, sua linda Vem em mim, sexta-feira, sua linda Eu tô feliz Quim de semana começou Oh, 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 oh Ah, muito bom, né, gente? Quim de semana Vamos lá, minha gente É o melhor momento da sua tarde Todo mundo junto, tem que vir de dentro assim, ó Alegria, vem Humor, vem Descontração, vem Sexta-feira, vem Coisas boas, vem Olha, tristeza, show Depressão, show Mal humor, show Coisa ruim, show Tudo aquilo que não é legal, show Routinho, vem Lombardi, vem Poliana Rosado, vem Todo mundo, coisa boa, vem Ó, seguinte, fim de semana, vem Olha, se você tá mal com alguma pessoa Liga pra ela agora e fala Vamos ficar de bem Ó, vamos esquecer as coisas que não são legais É isso aí É isso Saiu de casa de manhã, brigou com a mulher Liga lá pra ela Fala, olha Fala, mozão, te amo Vou levar umas flores hoje pra você É, um brigadeiro Um brigadeirinho, ó Passa na padaria mesmo Compre um brigadeirinho mesmo Ó, tô sem grana Tô sem grana Tô pagando IPVL Comprei só um brigadeirinho Foi o que deu Entendeu? Ó, fala pra mulher Hoje nós vamos ter uma noite árabe Passa lá, compra uma esfirra e leva A grande não Mas o grande bote Tá bom demais O grande bote Tá ótimo O que importa é a intenção Isso aí Pega um kiwi, uma esfirra E vambora Tá muito bom Ô gente, o importante é a intenção O que eu podia ser feliz Põe um pano branco na cabeça e fala Sou teu shake Inclusive daqui a pouco Olha ele Inclusive daqui a pouco Do Gotino Mas daqui a pouco nós vamos mostrar aqui O Emerson Shake Vamos mesmo Gente, mostra o Lombardi Olha o Lombardi correndo Olha o que aconteceu hoje no começo Do Balanço Geral Olha, falaram pra ele assim Lombardi, a vinheta tá no ar Esperto, hein, Lombardi Isso não foi pro ar, gente Isso não foi pro ar Não foi um erro aqui do Balanço Geral Cadê aquela musiquinha que tocou do Lombardi? Não é a Milu Qual que é? A outra Mi, 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 mi É não, essa é dele Ah, é do Gotino? Essa é dele, não é minha não É do Gotino essa música aí Ai, eu adorei A segunda parte, então Ele sai rebolando aí, quer ver? Adorei essa música Gente, nós não estávamos no ar E aí o pessoal grita aqui Dez Paulinho grita até Aí falaram assim Lombardi, a vinheta tá no ar Aí aconteceu isso Roda a vinheta Olha lá A vinheta tá no ar Aí ele, ó E ele tem garbo, né? É Ele tem elegão Mandou bem, Lombardi Pode correr maratona agora Meu, eu tô sério ali Pra entrar com as notícias Aí o cara Sabe que elegância? Sabe que elegância? Ele não perde a pose É o Napoleão Bonaparte Em cima do cavalo Como era lenta Todo chique Esse mico eu não paguei no ar, não Mas a gente mostrou, né? Esse mico eu não paguei Isso é coisa do Rogério Ele não pagou no ar Mas a gente mostra Que elegância Elegância em pessoa Você viu? Que elegância Gente, vamos lá É, é, é Ó, tá começando aqui A Hora da Venenosa Com a nossa querida Moriana, Rosa E Cláudio Como está? O Cláudio também Cláudio tá ótimo Assistindo a gente aí Você gosta de São Paulo? Eu adoro São Paulo, gente Eu sou tão bem recebida Aqui nessa cidade É mesmo? Muito bom É que ela vem e ela fala assim Muito bom Eu adoro vocês Vários passeios Passeios incríveis Aqui por São Paulo Vamos começar então A Hora da Venenosa? Vamos! Barbeiragem Carro de filho De Letícia Spiller E Marcelo Novaes Caem na praia O que o menino tá fazendo? Você vai contar daqui a pouco? Vou contar, gente Olha essa imagem Mas o que é isso? Ludmilla está irritada No show Dá tudo pra gente Vamos começar com a primeira de hoje? Vamos! Atenção O Lucas Lucco tá irritado Com alguns fãs Que criticaram O corpo dele Ele não está de buenas? Então O corpo do Lucas Lucco, gente Vamos combinar Que é sempre uma polêmica Não é? Ele é fortão Ele é todo fortão E ele tem aquelas veias Umas veias assim Muito fortes Pulsantes Pulsantes Que saltam E aí tem gente que acha bonito Tem gente que acha feio O povo começou a criticar As pernas do Lucas Lucco Por quê? Porque as veias estão saltadas Por causa das veias E aí o Lucas Lucco ficou pé da vida Até gravou um vídeo Falou, gente Todo mundo tá me enchendo o saco aí Falando, Lucas Ai, é varizes Ai, é bomba Ai, eu não gostei Ai, isso e aquilo Ele falou, gente Vocês não têm que gostar Eu também Não é que eu acho bonito Não é que eu acho feio São minhas pernas São meu corpo Ele é assim Ele ficou pé da vida Falou, gente Vocês são muito chatos Estão me enchendo o saco Coisa chata Você sabe quem tinha a perna assim Grossa assim Era aquele jogador Roberto Carlos, né Roberto Carlos Mas não dá uma gastura É que ele tem pouca gordura no corpo E as veias acabam saltando, né É verdade Dizem que quem tem um percentual De gordura muito baixo Que pratica muito exercício físico As veias saltam Ai, me dá nervoso Eu não gosto muito de ver, não Vou ser bem sincera Mas é isso que ele falou, né O corpo é dele É verdade E tem que ficar Se não gosta também Não vê, né Não vai ficar lá falando Ah, tá feio Ah, eu não gosto Ah, tá horrível É verdade Coisa chata também Boa, Poliana Mandou bem Você vai ver agora Galvão Bueno Como você nunca viu É Tony Blackberry Vovô Galvão Para os íntimos O que Galvão está fazendo? Vovô Galvão Gente, o Felipe Massa Postou um vídeo Postou um vídeo Do Galvão Bueno Fazendo uma narração Arraja coração De uma corrida De carrinho Do filhinho dele Você está brincando É verdade Que moral, hein O cara foi narrar na casa dele Foi narrar um jogo Não, uma corrida Do joguinho Galvão Delivery Galvão Delivery Bueno Vamos ver Vovô Vamos ver Muito bom Na primeira fila McQueen na pole position Ao lado do McQueen O Radias Na segunda fila Tem o Todoroki E ao lado dele O Rondas E logo atrás deles Vem ali o número 15 Rondas E atenção Olha a luz vermelha Vai ser da largada Foi da largada E toma a ponta E vai pra frente E vem todo mundo E todo mundo embolado Pra primeira curva Na frente Na frente de todo mundo McQueen Já bateu lá atrás O Farfos bateu Já subiu o carro lá pra trás E na frente vem O McQueen E serve o McQueen Na ponta E lá vem a bandeirada De chegada E o McQueen E aí vem o McQueen O McQueen aqui Primeiro A segunda posição Muito legal Muito legal Muito bom Também adorei O garotinho tem o Galvão Bueno Narrando a brincadeira dele Isso é muito legal É É É É impressionante Agora o menino O que é filho do Massa Ou filho do Galvão Filho do Felipe Massa É o Filipinho O Galvão também tem filho pequeno É o Galvão tem filho pequeno Mas o Massa é muito amigo do Galvão Eles devem estar num clube Na praia Ou devem estar sabe aonde Eles devem estar em Mônaco Onde o Galvão também tem casa em Mônaco Onde o Felipe mora em Mônaco O Garotinho está brincando de carrinho O Garotinho está brincando de carrinho É Você viu ali que confusão ali Ele empolgou na narração Ficou muito bom Embolou tudo ali Depois ele botou um carrinho Embolou tudo Depois ele consertou Cara Isso é muito legal Isso é muito bacana Eu posso contar Isso é muito legal Porque é o seguinte O moleque está brincando E vem o Galvão Bueno Que é um dos maiores narradores De todos os tempos Exatamente O cara tem moral né Você pode gostar Ou você não pode gostar Porque o Galvão é assim Ele é polêmico Mas ele é Ou você ama Ou você odeia Ou você odeia Galvão é assim Mas que ele é um grande narrador Eu gosto Eu não Você ama Eu gosto Tá bom Eu gosto O Galvão é vibrante Agora eu por exemplo Levei o meu filho uma vez no Palmeiras Aí Senta que lá vem a história Eu levei uma vez o meu filho aqui no CT do Palmeiras E aí a quadra estava aberta E aí o treino não tinha começado O treino já tinha começado E meu filho queria bater bola Aí eu comecei a bater bola na quadra Daqui a pouco chega a Evair Amaral Com os caras da antiga Começaram a bater bola com o meu filho Olha Vai estar um momento emocionante Gravei Vai estar um momento emocionante Meu filho jogando bola Com os caras que foram campeões Com o Palmeiras 93, 94 Muito legal Muito legal Isso é bacana Então legal Aí o Galvão Bueno Narrando a corrida do filho Do Felipe Massa Que pode voltar inclusive Para a Fórmula 1 Ele encerrou a carreira A Willis está chamando de volta Chamando de volta Ah é? Vamos lá Atenção Um dos principais assuntos Desta Sexta-feira Bomba Nessa semana O filho Do William Bonner E da Fátima Bernardes Bateu o carro Isso Exatamente Agora o filho De outro casal De outro casal famoso Também teve problemas Ele com o pai E com a mãe De mão Ele falou que o carro Ele falou que o carro Era automático Ele saiu para jogar fora Um lixinho da irmã dele Que estava no carro Era um giz de cera Que tinha derretido Ele falou que foi jogar no lixo Saiu do carro Não puxou o freio de mão O carro era automático Saiu andando sozinho Passou por cima da calçada E caiu Ele esqueceu de tirar do P É Esqueceu de botar em ponto morto O carro automático Em ponto morto Então Ele falou que vacilou Ele falou assim Tirou do D É isso Ele falou que realmente Deu mole Mas que felizmente O carro não machucou ninguém Isso é notícia boa Pelo menos ninguém se envolveu Uma coisa assim Não tem vítima Acontece Papai e mamãe Deve ter dado uma bronca Acontece Mas olha isso Mas então Olha o calçadão ali Já pensou que perigo Então gente Perigo Olha o vídeo Vou olhar agora na praia Ao vivo Ao vivo Agora falando geral Que loucura Vê se ele aqui pegando onda Põe na escada Perto da escada ainda Vai acreditar rapaziada Gente é um perigo Imagina se tivesse alguém Passando ali perto No momento Uma criança Um adulto mesmo Que loucura Vê se ele aqui pegando onda Olha lá O cara gravou 10 segundos também Mas ele foi bem De vídeo repórter ali Foi Foi bem Registrou um momento Aí pra gente ver Aí a equipe de bombeiros Foi acionada Tiraram o carro de lá Então tá tudo Ainda bem que Ainda bem que Não feriu ninguém É porque ali Naquele calçadão Passa gente o tempo inteiro Ciclista Porque ele atravessou O carro tava na rua Ele atravessou a ciclovia Atravessou o calçadão Depois que ele caiu A Fabiola A Fabiola Raipert Que está de férias Em Cancun Já falou que esse menino É bonitão Ah é? O Pedro? É Eu acho Que esse menino Aprendeu A dirigir com ela Eu acho que Foi assim Coitado Coitado da Fabiola Inclusive Eu tenho uma foto aqui Que a dona Fabiola Foi pra Cancun de carro E levou o cachorro dela Ah é? É Eu tenho uma foto Da Fabiola indo pra Cancun Que animação hein Ela foi pra Cancun de carro É a primeira pessoa Que vai conseguir esse feito Mostra a Fabiola Raipert Indo pra Cancun de carro E o cachorro do lado E ela chegou viva? Ela tá viva? Ela já está em Cancun Ah é? Olha a cara Do cachorro dela Isso porque ela dirige muito bem Olha a cara Muito boa Essa foto Muito boa Olha Isso já chegando Em Cancun Isso já chegando em Cancun Isla de las mujeres Vamos lá Gente A Narcisa Tamborideg É assim que pronuncia? Eu acho que é Tamborideg Eu não sei pronunciar o nome da Narcisa Tamborim Eu só falo Narcisa Tamborim Tamborim Narcisa Olha Narcisa está de férias Foi dar um mergulho E ela não para de agradecer A vida que tem Onde ela está? Menina ela está em Angra E ela tem Um lugar chique E ela tem um cozinheiro especial Tem um cozinheiro especial Olha Vou te falar um negócio Ela tem mais que agradecer mesmo É? O cozinheiro dela é famoso? É famoso Ah eu já sei É o Olivier Não Não é o Olivier Anquier É o tal do Jacquin Não Vocês vão ver aí Alex Atala Não Não é o Alex Atala É um cara que entende de cozinha Quem é esse aí? Deve entender Quem? Olha lá gente É o Boni Ah o Boni é o cozinheiro dela? O Boni é o cozinheiro Olha lá Ela fez uma paeja? Ela fez uma paeja Rapaz Uma está bonita Eu adoro paeja Narcisa quem é dessas delas Aquela é a da direita É a morena lá E a loira quem é? Olha A loira Eu não sei te dizer quem é Está lá em Angra dos Reis No paraíso perdido Narcisa Narcisa Eu gosto dela Sabe? Ela tem um parafuso a menos Né Gotino? Ela tem Ela tem E tem um vídeo dela fazendo Esse agradecimento especial Vamos ver Paradaio Essa água São as luzes É com o Boni cozinhando O melhor chefe do mundo Muito obrigada a Deus Minha mãe Eu te amo Alisson Alisson Um beijo Te amo Cuida de mim do céu Pronto Olha o lugar Não, mas olha só Gente, olha essa água A qualidade da água Ela tem que agradecer mesmo, né? Ela tem que agradecer Gente, Narcisa tem um parafuso a menos Mas ela é muito engraçada E a Lagosta atrás dela Ali naquela cozinha O Lagostão esperando Para ser Nossa Como é que é o Lagostão? Lagostão esperando Para ser Com vinho branco Bom vinho branco Geladinho, né? Oi, inveja Olha lá Tá bonito, hein? Tá bonito Como o bar de Narcisa Tamborideg É seu número? Lagostão Ela é uma bela mulher Ela viu? Parabéns Ela sabe viver Sabe que o Boni é o ex-sogro dela É? É, é O ex-sogro dela Ela já foi casada com o Boninho Pouco tempo, mas foi Vamos lá Polêmica agora envolvendo o cantor Justin Bieber Você sabe que eu sou Belieber, né? Você é Belieber? Olha, é difícil defender esse menino, viu? Ela é puxa-saga Ele é puxa-saga Porque o cachorro Atenção Ele deu Um cachorro Não é o cachorro do Justin Bieber Não, ele deu um cachorro Para um dançarino Olha como ele é bom Ele deu um cachorro Ah, muito bom Para um dançarino Amigo dele Só que o cachorro Na América do Norte Fala, Tina Justin Bieber não tem jeito mesmo Ele tem um talento enorme Para abandonar seus bichinhos de estimação Foi assim com um macaco Um hamster Um cachorro E agora outro cachorro foi deixado por ele Um filhote de show show chamado Todd Que o cantor já mostrou em algumas fotos Depois de seis meses Justin desistiu dele Um dos dançarinos do cantor adotou o filhote E agora descobriu que Todd tem displasia E precisa fazer uma cirurgia Que custa 25 mil reais O dançarino conseguiu Com a ajuda de vários amigos Arrecadar esse valor Mas detalhe, Justin Bieber não está entre os que contribuíram Que feio, hein? Gente Tá vendo? O Justin deu o cachorro para o menino Antes do cachorro ficar doente Sim, mas você acha que ele não podia Fazer um chequinho e tal Dar uma ajudinha O cachorro foi dele Não tem amor nenhum pelo bichinho? Espera aí Eu dou um carro de presente para o Lombardi O Lombardi anda com o carro um ano O carro tem um problema no motor Eu que tenho que consertar o carro para ele Não, Botino, mas é diferente, pô Não é um carro É um bichinho Espera um pouquinho É um ser vivo Espera um pouquinho Eu dei um exemplo de um carro Ok? Ponto Ele estava... Agora vamos para o cachorro O cachorro Ele deu o cachorro para o menino E o cachorro é do rapaz Agora vem cá Quem disse que o Justin Bieber não quis ajudar? Quem disse que o menino foi pedir ajuda para o Justin Bieber? São pessoas independentes, gente Quem disse que o menino precisa... Ah, não concordo não Quem disse que o menino precisa de ficar na aba do Justin Bieber? Agora vem cá O cara não levantou o dinheiro? Vem cá O cachorro operou? Ele operou Está tudo certo Será que o Justin Bieber tem que ficar na... Isso é verdade Por que o cara tem que ficar na aba do Justin Bieber? Será que o dançarino não quis aplicar em cima do Justin Bieber? 25 mil dólares em uma cirurgia para um cachorro? Dizem que é uma doença rara Dizem que é uma doença rara Ah, eu acho que ele não custava nada ele dar uma ajudinha Ele tem muito dinheiro Ele tem muito dinheiro E olha, o Lombardi tem... 25 mil dólares é mais do que o... Cirurgia Entendeu? Olha, eu não sei Dá para fazer uma cirurgia plástica O Justin Bieber deu o cachorro O Justin Bieber tem que ficar bancando agora o cachorro o resto da vida Ele deu o cachorro com o cachorro saudável, ok? Aí o cachorro ficou doente O Justin Bieber vai ter que pagar agora o tratamento o resto da vida? Espera um pouquinho, gente O Justin Bieber não é responsável pelo cachorro Eu acho que o Justin Bieber não tinha nem que ter dado cachorro Não, desculpa, gente Eu acho que não tinha nem que ter dado cachorro Eu adoro animais Eu adoro animais Mas a responsabilidade é do dono do cachorro Que foi legal Ele foi lá, levantou o dinheiro e o cachorro perou Mas ele levantou o dinheiro na rede social Porque falou que o cachorro tinha se dado pelo Justin Bieber Mas o cachorro perou o cachorro Quem me deu o cachorro foi o Reinaldo Gotino Vê se vai levantar 25 mil dólares O cachorro está bem, gente Isso que é o mais importante Tá bom Você sabe o que as pessoas querem? Olha que bonitinho o bichinho Sabe o que as pessoas querem? Benegrir a imagem do Justin Bieber É isso que as pessoas querem O mais importante é isso O cara do cara de cigarro Bateu o carro e teve que ser levada às pressas para o hospital Não há informações sobre o estado de saúde de Zilu E não há informações ainda sobre o grau dos ferimentos Desenvolvimento das lesões Tomara que ele esteja bem, né? O problema é o seguinte Dependendo, às vezes a pessoa sai de casa sem se alimentar A pressão cai, com esse calor incrível É verdade, no calor Apesar de que ela deve estar com o ar-condicionado ligado Precisa ver exatamente o que aconteceu agora Que é uma situação muito delicada É super delicada Olha só E teria se envolvido É... Teria envolvido um outro carro neste acidente Ela perdeu o sentido e bateu no outro carro Isso, isso Exatamente Ah, foi na região do Alphaville Tênis Clube Então, foi na região de Barueri Onde fica o bairro de Alphaville Perto da Alameda Rio Negro Onde fica o Alphaville Tênis Clube O Marcos Boaz, que é o marido da Vanessa Que é o genro dela O genro dela Já confirmou as informações Ela estaria passando na região do Alphaville Tênis Clube E onde aconteceu o acidente Zilu Camargo Ex-mulher do Zezé de Camargo Mora na região de Alphaville Em um dos condomínios de Alphaville Só explicando pra quem não é de São Paulo Alphaville é um bairro que fica Em dois municípios da Grande São Paulo Em Barueri e em Santana de Parnaíba São vários condomínios E ela mora em um deles E a vida dela é por ali E ela estaria passando nessa região Quando teve um mau súbito Teria desmaiado Quando aconteceu a colisão com outro veículo Imediatamente foi levada Para um hospital na mesma região Não foi confirmada ainda A situação dela O estado de saúde de Zilu A nossa torcida Para que ela esteja bem Para que ela se recupere bem Mas não sabemos como ela está E nem o nome do hospital Para onde ela foi levada Mas é preocupante Essa informação envolvendo o nome Da Zilu Bastante preocupante Infelizmente a gente não tem notícias Sobre o estado de saúde dela Mas assim que a gente tiver Qualquer informação Né Gotino, né Lombardi A gente traz aqui pra vocês O que se espera Só se espera que o carro Estivesse em uma velocidade Baixa Mais baixa Porque carro automático Geralmente não exige O carro automático Ele vai em frente Vai se você perde o sentido O carro vai, para Vai em frente Mas se você tiver Em velocidade reduzida A Zilu que acaba de voltar Para São Paulo Porque ontem Ela estava no Espírito Santo Na casa da família do Genro Do Marcos Boas Lá no Espírito Santo Então olha só Ela acaba de voltar para São Paulo A Zilu Camargo E agora se envolve Neste acidente Nesta sexta-feira E a gente vai em busca De informações Sobre o estado de saúde Da Zilu Qualquer novidade A gente volta Daqui a pouco A gente volta Com essa frase Para o pessoal E tendo informações Sobre a querida Zilu Que a gente sempre fala dela Aqui O Lombardi Apelidou ela de Milu E ela até gosta De ser chamada de Milu A gente brinca com ela aqui A nossa torcida Pela Zilu É isso aí Ontem nós falamos aqui Da Baby do Brasil E do Casa Grande Que eles iam viajar A gente falou que A Baby do Brasil E o Casa Grande Iam viajar Para Buenos Aires A Poliana perguntou Brincando aqui Se eles iam dormir Em quartos separados Aí o Lombardi Deu risada É ele riu Ficou rindo Ah capaz Solta aí Solta aí o vídeo Tem o vídeo aí Você tem Caio O vídeo de ontem Que o pessoal Deu risada aqui Quando a Poliana falou Você tem aí Ou não tem Se não tiver Não tem problema Não tem Mas ontem Na hora que a Poliana Falou assim Será que eles vão dormir Em quartos separados Eu falo assim Não foi assim que você falou Então vamos reconstituir Vai Vamos Vamos O Casa Grande E a Baby do Brasil Vão para Buenos Aires Pois é gente Será que eles vão dormir Em quartos separados Imagina O Lombardi falou Que isso Como é que ele falou Os caras estão Vem cá Como é que o Lombardi falou Que isso Pois bem O Lombardi falou Deu risada ontem Da Poliana Dizendo Jamais se eles vão dormir Em quartos separados Pois bem Olha a notícia Que acaba de chegar Ficaram em quartos separados Tá Lombardi Ficaram Vê o que eu estou te falando Gente como é que namorados Com mais de 50 anos Fão ficar em quartos separados A mulher teve cinco filhos Teve alguém que Três filhos Teve alguém que bateu no peito aqui Bateu na mesa E falou assim Marcião Fecha aqui Fecha aqui Marcião Fecha aqui Ele bateu na mesa e falou Marcião Fecha aqui Ele jogou na Itália Ele jogou na Itália Ele jogou lá no sul da Itália É verdade Falou ou não falou? A gente até falou O que isso tem a ver Uma coisa com a Sabe tomar vinho? É Cara Olha Se dormiram em quartos separados Não trocaram nenhum beijinho O Casagrande Você acha que não valeu a viagem? Não, até valeu Tudo bem Eu concordo Mas a necessidade De dormir em quartos separados O que é isso? Sabe o que ele disse? Ele falou que a viagem Foi maravilhosa Que eles tomaram vinho Que eles foram em show de tango Que eles passearam e tal Mas na hora de fazer A reserva eles optaram Por dois quartos Ele disse que os dois Estão se conhecendo agora Que tudo é ainda muito novo Para eles E que eles preferiram Dessa forma Curioso, né? Tá bom Eu não sei Quem quer que tá ali? A Mariana Godoy Tá junto também? Tá Exatamente Ela mesma E o Johnny Bigode E o marido da Mariana O marido da Mariana é um ex-padre Ah, entendi Olha aí Tá bom Vamos lá, minha gente Olha, vem cá Só deixa eu arrematar aqui Não tenho nada contra Tudo bem Se quiser dormir em quartos separados Se quiser dormir no primeiro É, a opção é deles E ele dormir no oitavo andar Estamos aí Mas que é estranho É estranho Não, é estranho É curioso É estranho É estranho É estranho Vamos lá Olha, o polêmico O polêmico MCG15 É o artista mais solicitado Neste mês de janeiro Ele tá faturando alto E a agenda tá lotada Com essa música polêmica Ó, o Pai Te Ama Tem gente que fala O Gotino não solta essa música É o Pai Te Ama O Pai Te Ama Não tem nada a ver Tem a outra versão Que não pode Mas o Pai Te Ama pode Pode, pode sim Gente Esse menino É um menino, né? Não deve ficar nem dormindo mais Sabe o quê? Sabe quantos shows Ele faz por mês? Quantos? 50 shows por mês Só pra cantar isso aí E quanto custa cada show? O show pode chegar Até 50 mil reais Nossa Gente Ele tá fazendo um pé de meia Tá aproveitando a fama Tem muita gente Que não gosta dessa música Mas é a música Que vai tocar no Carnaval Sabia? É, né? Eu já tô cansada Já ouvi Imagina esperar Até o Carnaval acabar Como é fácil Tem que cantar assim, ó Papai Te Ama É Papai Te Ama Papai, entre Natal e Ano Novo Essa música tocou 600 mil vezes Nas rádios espalhadas por aí É verdade Essa semana Ela ficou entre as 50 músicas Mais tocadas no mundo Lá pela plataforma Spotify É Só na casa do Teletubbies Ela tocou 350 mil vezes Vem pra cá, minha gente Luana Piovani Fez a primeira viagem Com os filhos gêmeos Mas o que chamou a atenção Foi a bagagem É muita mala da Luana Piovani Muita mala É Muita mala Doze malas Doze malas Doze malas Treze Por quê? Que ela já Muito bem, Lombardi Nossa Tenta fiado hoje Treze malas, então Segundo o Lombardi Mas sabe que nem é tanto Se for parar pra pensar Ó, pensa bem Luana Piovani Pedro Sculpe Os três filhos Mais duas babás É É até pouca mala Se for parar pra pensar Não é não? Eles estão na Bahia, gente Estão na Bahia E essa foi a primeira viagem Dos filhinhos gêmeos deles É Tem vídeo? Tem, tem vídeo Claro que tem vídeo, né Gente, eles não passam Sem registrar tudo Vamos ver? Vamos ver Chegamos, Salvador E ó, sente o naipe Sempre de tamanho Dessa família aqui, ó No ponte Fora o carrinho lá atrás Com carrinho Prancha Sete malas Mulher contou Doze malas Tava despachando E daí? Sente o naipe É o bambuzal de Salvador Chegamos É o clássico Família Piovani Viana Chegou, Salvador Família Treleira Bote tem três Tem uma família Que fala alto também, né Fala Fala muito alto Ai meu Deus Quem é que tá tomando banho de ducha? E registra tudo também, né Vai, Dom Não tá de castigo, Dom? Não, não O Dom não tá mais de castigo Tá bom Tadinho do menino, né Imagina ficar pra trás na praia? Não pode falar mais baixo Que a gente tá perto Não precisa falar um alto, né Alô Alô, Dom O cara alugou um ônibus Pra levar É uma van É uma van Aquilo é um ônibus, né É uma van Olha, a Poliana Rosado Vai mostrar agora O ator que deu uma caixinha generosa Pra aqueles músicos de rua Que são artistas de verdade E muitas vezes Merecem caixinhas generosas Merecem Tem bons músicos por aí Nas ruas que a gente vê No metrô Teve um que foi generoso Viu? Sabe quanto que pagou? Quem é o ator? O ator Heriberto Leão Conhece o Lombardi? Leão? Jogou no Palmeiras? Não O ator Heriberto Leão Heriberto Leão É um bonitão aí Vou mostrar a foto dele Eu conheço Pessoalmente não conheço não Então Quanto ele deu? 100 reais 100 reais? Caçaram Olha lá Aproveitou Ainda pode dar uma exibida No corpite Porque ele não é bobo É Gente 100 reais E o cara toca cello? O cara toca O cara toca cello O cara tava tocando Na rua Lá no Rio de Janeiro O cara postou a foto No Facebook Falou que nem acreditou Porque ele disse Que foi a maior quantia De caixinha Que ele já ganhou Em todos os tempos Desde que ele começou Ele fez aquela novela Da seis De época Esqueci o nome da novela Ele é bem conhecido Ele já fez várias novelas Ele é bastante conhecido Ele já fez par com a Paola Oliveira Também numa novela Que ele era Acho que ele era um Napoleão Bonaparte Um piloto de avião Um negócio assim E aí ele pagou 100 reais Pro músico O músico postou a foto Gente, agora que o músico Postou a foto O músico tá bombando Tá ficando até conhecido Lá nas redes sociais E tal Daí a pouco vai receber convite Também, né Gotino? É verdade O Gotino já deu mais do que isso E não postou foto Eu? Ah é? Eu não Ó Tocador de cavaquinho Lá na Estação da Barra Funda Você deu mais de 100 reais? Claro É mesmo? Olha, eu falei que eu queria lembrar O nome da novela que ele fez Aí os caras me falam assim Gordinho, com fome Não lembra de nada De novo? Eu esqueci o nome da novela Que ele fez agora Ah, eu também não sei Uma novela das seis Agora que ele fez Aí que ele tinha um bigode Eita mundo bom Ele fez uma novela Isso Que ele era Obrigado Harry Potter Você me ajudou aqui Ele era um bigode do mau caráter Ele é um bom ator Ele era, ele era mau caráter Mas eu só lembro Mas e só na novela então Porque é bom caráter Não, ele é Na vida real Na novela eu falei Não vai me complicar O Lombardi Você quer me complicar Eu falei que ele era mau caráter Na novela Ele era um bigode do mau caráter Na vida real Ele é um bom caráter Você por exemplo É um bigode do bom caráter Na vida real Que bom Eleberto, eleberto o que? Eleberto o leão Eleberto o leão O nome dele Sabe quem tá de volta aqui? Não Na programação da Record? Quem? Preta Gil De novo? De novo? Será que ele esqueceu mais o... Preta Gil arrumou um jeito De aliviar esse calorão Que tá fazendo Ela passa o dia em casa Sabe de que? De calção Ela passa o dia em casa de que? De biquíni De biquíni Lombardi Vamos ver Deixa eu ver aqui Se eu aprovo Coloca os óculos Lombardi Melhor que não tira os óculos Vamos ver Não, põe os óculos Não, tira os óculos Nossa Que abundância Põe os óculos Para, para Põe os óculos Lombardi Presta atenção Que louca Ela fica o dia inteiro de biquíni Ela fica E nem tá na piscina não Viu A roupa É linda Eu amei Ela não tá Não vai escutando direito Não, olha Ela tem cara de novinha Ela não envelhece Não, mas ó Cada um Ela tá bonita Eu acho ela bonita Eu também acho Você fica como em casa Mas a lombardi Nesse calorão Eu fico de Cerola Não Cerola no frio Short 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 É porque ele falou Que só tem Cinco cuecas Então não pode ficar Gastando a cueca Usando em casa Mas eu não ando Não dá pra dar de casa Você fica como, Poliana? Quando tá muito calor Sabe que eu também Fico de biquíni Eu vou lá fora Livre o chuveiro Você mora em casa? Eu moro É uma cobertura Ô Cláudio Cláudio Rabelo Tá bom todo Tá muito calor Gente Eu faço uma preta Gil A preta Gil A preta Gil Tá no biquininho estilo Tá menino É hot paint Que chama Esse biquini Assim mais alto Eu gostaria de falar Pras pessoas Só não fica a marca boa Que a gente tá falando aqui Não é com ironia não É com sinceridade Realmente Ela tá bem legal Olha Eu gosto da preta Gil Porque eu acho que ela se assume Do jeito que ela é Ela não quer ser magra Ela se E as pessoas respeitam ela Ela luta por isso Sabe Ela não quer ser mais uma vítima Da sociedade Ser uma pessoa magra Eu queria relatar uma coisa interessante A Patrícia Gomes Que trabalha com a gente Aqui nossa editora Foi no show dela No final do ano Falou que o show dela É de arrasar E a Patrícia é super exigente Viu Ah é? É Gosta de música Gosta de ir nos principais shows Falou Olha Fui no show dela Ela arrasou Três horas de show E falou que é só música boa Né? Toca a tela Arrasou Arrasou Preta Gil Isso aí É Diz que ela faz um show muito legal Ela tem um bloco de carnaval também Que é super famoso lá no Rio Olha Jogador Sheik Finalmente assumiu Uma namorada Quem é ela? Assumiu Gente Olha O nome dela É Andressa Quintanilha Ah é? Faz tempo Né? Então Quanto tempo pra assumir? Trinta anos de namoro? Os dois namoram Gente Há um tempão Tá? Já faz muito tempo Que os dois namoram Só que só agora Ele resolveu Assumir mesmo A moça Como legítima Namorada Rapaz Olha Ela é bonita Tem a dancinha do Sheik Faz tempo que a gente não põe a dancinha do Sheik Ah eu quero ver a dancinha do Sheik Vai do Vai Lacraia Vai Cadê ela? Não Vai Olha aí Quanto tempo que a gente não põe a dancinha Faz que dancinha hein Vai Lacraia Vai Lacraia Vai Lacraia Vai Lacraia Vai Lacraia Aê Aprendeu né Lombardi Vamos lá Lembra o Lacraia mesmo Atenção Paulinho Vilhena é o novo super herói brasileiro Poli Não Na verdade é a nova heroína Como assim? Heroína? É Paulinho Vilhena Sabe por quê? Ele fez aniversário Ele completou 38 anos Foi a imagem E ele fez uma festa fantasia Sério? Olha lá gente Mulher Maravilha Nossa mas tá bonito hein Só que não né Isso aí foi em Fernando de Noronha Todo mundo em Fernando de Noronha Todo mundo em Fernando de Noronha Tô falando que é só a gente que tá aqui rapaz Aí ele fez uma festa fantasia E se vestiu assim Vamos lá gente Maravilhoso né Dez Mandamentos O filme foi o longa metragem mais visto nos cinemas brasileiros em 2016 Veja Moisés chegou a hora de você libertar os filhos de Abel A história bíblica que conta a saga de Moisés e do povo hebreu conseguiu deixar pra trás grandes produções da Disney, Warner e Marvel A trama milenar sobre a luta de uma população escravizada pelos egípcios foi narrada com a ajuda de equipamentos de última geração e um elenco de primeira Foram mais de 11 milhões de ingressos em todo o país É o recorde de bilheteria da história do Brasil Finalmente éramos um povo livre Os Dez Mandamentos, o filme, teve público superior ao de Capitão América, Guerra Civil, Batman contra Superman Procurando Dory e Esquadrão Suicida em 2016 Colocando o cinema brasileiro em um patamar jamais visto Da verdade e da sinceridade Os efeitos especiais de tirar o fôlego e a abertura do Mar Vermelho Emocionaram espectadores de todas as idades, de norte a sul Gente, quem é o apresentador de TV que foi acusado de roubo no aeroporto? A Poli já conta Antes eu tenho um minuto de paz com o Bispo Formigoni Volta em um minuto Alô Bispo, boa tarde Obrigado Bispo Formigoni Parabéns pelo trabalho ajudando as pessoas Ótimo fim de semana Segunda-feira a gente está de volta com um minuto de paz Ô Poli, quem é o apresentador de TV acusado de furto em aeroporto? Daqui a pouco você vai contar pra gente Exatamente Antes, vamos com a Ludmilla que está irritada porque os fãs não param de chamar ela de... Kátia Ela mudou de nome? Mudou, né? Kátia Kátia Desde aquele episódio da praia, os fãs agora não param de chamar a Ludmilla de casa A gente tem um vídeo, ela estava fazendo um show e o pessoal começou a gritar Olha ela, gente Será que ela achou bom? Será que ela se importou? Ela virou de força, deu uma reboladinha, mas a gente conhece a Ludmilla, né? Dá pra imaginar que ela não deve estar muito bem humorada, não deve estar gostando muito bem dessa situação não Acho que nas redes sociais ela está bloqueando todo mundo Tá, está bloqueando Gente, quando aconteceu aquilo, no Instagram da Ludmilla, eu fui lá dar uma olhada Só dava comentários sobre esse assunto Todo mundo, 100% dos comentários eram Kátia, 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 Kátia Ela deve ter se arrependido, né, gente? Olha aí, ó Eita, onde ela vai, as pessoas chamam ela de Kátia Exatamente Ela vacilou, né, gente? Acho que ela deve ter se arrependido, ela tentou explicar a situação toda Mas, enfim, já estava feito, né? Fazer o quê? Agora, até o povo esquecer essa história de Kátia, ela vai ter que aguentar isso aí Tá aí Gente, quem é o apresentador de TV acusado de furto em aeroporto? Gente, a situação é muito séria Quem é o curto? Sabe quem é ele? É um apresentador de um canal de TV fechado É o Gominho O Gominho? Conhece o Gominho? Não é possível, olha Olha, gente, é o Gominho Ah, ele está apresentando na TV a cabo? Exatamente, na TV a cabo E tem um programa de rádio também Exatamente E o que tem? É ele mesmo, gente, o Gominho Olha, gente, foi uma situação super chata Ele está super chateado Ele contou que ele estava em um aeroporto E ele foi em uma sorveteria dentro do aeroporto Quando ele estava em cima do balcão olhando os sorvetes Ele viu uma moça do lado Falando com ele assim Presta atenção, falando com a filha Ele falou, presta atenção, ele está mexendo na sua bolsa Falou que ele, Gominho, estava mexendo na bolsa da filha dela E ele foi e falou Não, minha senhora, não estou mexendo em nada, não Eu só estou aqui escolhendo os meus sorvetes Nisso, gente, chegou o marido da mulher Falando que era... Que era... Ele era um cara super importante O Gominho acha que eles eram franceses, viu? Tem até um vídeo aí Ele explicando a situação, não tem? Vamos ver E a gente vai ver agora Estava assim, debruçado na bancada de vidro Olhando os sabores do sorvete Assim, olhando os sorvete E aí tinha uma mulher na minha... Bem próximo a mim Com a família assim Uma mulher E aí eu estava assim, olhando os sorvetes, sabe? Na bancada de vidro E aí, do nada Creio eu que seja a filha dela Que ela era um pouco mais nova E a outra era mais velha Parecia ser mãe e filha Vem a mulher e puxa A moça que estava perto de mim Puxa assim e fala Olha, ele está mexendo na sua bolsa Eu falei, não, meu amor Estou só olhando os sabores do sorvete Nossa, gente Ela, eu sei o que eu vi É absurdo, hein? E ele ficou muito nervoso Deu mó confusão O marido da mulher falou Você não sabe quem eu sou E aí ele ficou super chateado Porque ele disse o seguinte Ele falou que ele só não foi preso Porque ele era uma figura conhecida E os Zardas conheciam Mas ele falou que se fosse qualquer outra pessoa Ia ser preso simplesmente por estar escolhendo sorvete Que situação, né? Vamos lá Beijinhos do Lombi Vamos embora Beijo pra Bruna Oliveira Pro pai dela, Bosco Pra mãe Francisca E pras irmãs Manuela e Rafaela Beijo pra Adriana Souza Pro filho e dos filhos João Miguel e Romaiana Eles são de Itapipoca e do Ceará Edinalda Nunes De Várzea do Piauí Sulene Lopes De Vila Nova de Gaia Em Portugal Zecão do Aricanduva Na Zona Sul de São Paulo Zona Leste de São Paulo Silvana Borges Colorado no Paraná E Bárbara Tameirão De Três Marias em Minas Gerais Vai Pensamento Felicidade É a combinação de sorte Com escolhas bem feitas Valeu Lombardi Hoje é dia de Lombardi Foi o Lombardi correndo Hoje é dia de Lombardi Tchau minha gente Ótimo fim de semana Fiquem com Deus Tchau, tchau